...existentes que não apresentem condições de segurança na forma prevista na legislação vigente e nas normas técnicas oficiais deverão ser adaptadas exigências de segurança mediante a execução de obras e serviços considerados necessários para garantir a segurança em sua utilização conforme disposto na Lei nº 9.443, de 1º de abril de 1982, e nº 11.228, de 1992, e no Decreto nº 32.329, de 1992. Se a primeira adaptação poderá ser requerida e executada no mesmo processo administrativo em que foi requerida a licença em todos os casos de alvará de funcionamento, nos casos de autos de licença de funcionamento, nos quais a apreciação do projeto de adaptação seja também de competência das subprefeituras, nos termos do Decreto nº 48.379, de 2017. Se, segundo, nos casos de autos de licença de funcionamento não sendo apresentado documento comprovatório das condições de segurança e competindo ao Departamento de Controle de Uso de Imóveis contra o apreciação de eventual projeto de adaptação nos termos do Decreto nº 48.379, de 2007, a subprefeitura competente comunicará o fato àquele órgão, em expediente apartado do pedido de licença, terceiro, executadas as obras ou serviços e cumpridas as demais exigências desse decreto e da legislação vigente, será expedida a licença de funcionamento que constituirá documento hábil para fins de comprovação de atendimento às condições de segurança. Sessão 3ª, 3ª, da regularidade do uso. Artigo 28º, o uso de imóveis para fins da disciplina do uso de ocupação do solo, classifica-se em permitindo e não permitindo, e em conformidade e não conforme. O primeiro, o uso permitido é aquele passível de ser implantado ou instalado no imóvel em função do tipo de zona de uso, de categoria da via e da sua largura. Segundo, o uso não permitido é aquele não passível de ser implantado ou instalado no imóvel em função do tipo de zona de uso da categoria da via ou da sua largura. Terceiro, o uso conforme é aquele permitido e que, no caso de não uso não residencial, NR atende também a todos os parâmetros de incomodidade e condições de instalação constantes nos quadros, dos quadros 2A, barra A, A, 2, barra I, anexo, parte 3, da lei número 13.885, 2004. Quarto, o uso não conforme aquele que não é permitido ou, no caso de não residencial NR, aquele que mesmo permitido não atende a pelo menos um dos parâmetros de incomodidade ou uma das condições de instalação constante dos quadros 2, barra A, A, 2, barra I, anexo, parte 3, da lei número 13.885, 2004. Artigo 29. Para a expedição da licença, o uso pretendido deve ser considerado conforme. Primeiro, em qualquer zona de uso, para instalação de usos não residenciais, não se aplica a limitação de área construída computável máxima permitida referida nos quadros 2, anexo à parte 3ª da lei número 13.885, 2004, as edificações existentes consideradas em situação regular nos termos do caput e do artigo 217 da mesma lei. Segundo, quando se trata do pedido de licença para funcionamento do estabelecimento das edificações em situação regular, não sendo possível atender o número de vagas exigidas para estacionamento de veículos, conforme previsto nos quadros 2, anexos à parte 3ª da lei número 13.885, 2004, essa exigência poderá ser atendida com a vinculação de vagas em outro imóvel à distância máxima de 200 metros. Se terceiro, o espaço destinado ao estacionamento de veículos ou em outro imóvel, referindo-se segundo deste artigo, poderá estar situado a mais de 200 metros quando o estabelecimento firmar convênio com estacionamento e serviço de manobristas, devendo o instrumento contratual mantido à disposição dos órgãos de fiscalização municipal. Quarto, as atividades classificadas no grupo comércio de alimentação associada a diversões previstas no inciso 1º do artigo 156 da lei número 13.885, 2004, das vias coletoras da ZM e da ZMP não se aplica a restrição do horário de funcionamento previsto no quadro 02, barra E, da citada lei, até a regulamentação da matéria por lei específica. Inciso 5º, o uso comprovadamente instalado até a data da publicação da lei número 13.885, 2004, permitido para o local pela legislação vigente quando de sua instalação tenha se tornado não permitido ou não conforme nos termos da referida lei poderá ser tolerado desde que 1. A edificação possa ser considerada situação regular nos termos do artigo 25º desse decreto. 2. Sejam atendidos parâmetros de incomodidade relativos ao ruído e ao horário de carga e descarga até a regulamentação dos demais parâmetros. Sexto, a comprovação do uso mencionado no inciso 5º desse artigo se dará mediante a apresentação de documento emitido por órgão da Prefeitura do município de São Paulo ou do Poder Público Estadual ou Federal que tenha autorizado o exercício da atividade no âmbito de sua competência. Inciso 7º, o uso estabelecimento destinado à venda de produtos alimentícios com o seu consumo no local ou ao desenvolvimento de atividades de lazer e diversão do grupo de atividades de comércio de alimentação ou associado a diversões já comprovadamente instaladas até a entrada em vigor da lei número 13.885, 2004, nas vias locais da ZM ou ZMP, não se aplica a restrição do horário de funcionamento previsto no quadro 02-D referida à lei até a regulamentação da matéria por lei específica. Seção 4ª da Inexistência de Débitos. Artigo 30, as licenças que tratam esse decreto não serão expedidas caso a pessoa física ou jurídica requerente esteja incluída no Cadastro Informativo Municipal, Cadim Municipal, nos termos do artigo 3º da lei número 14.094, de 6 de dezembro de 2005, com a redação dada pelo artigo 47 da lei número 14.256, de 29 de dezembro de 2006. Capítulo 6, as situações e atividades requerir requisito específico para a expedição de autos de licença de funcionamento e de alvará de funcionamento. Seção 1ª, das atividades sujeitas a controle sanitário. Artigo 31º, nos pedidos de autos de licença de funcionamento ou de alvará de funcionamento para atividades sujeitas a controle sanitário, os interessados deverão apresentar termo de ciência quando a necessidade de atendimento às exigências previstas no artigo 90 da lei número 13.725, de 9 de janeiro de 2004, relativas ao Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária CMVS. Seção 2ª, da instalação de duas atividades na mesma edificação. Artigo 32, poderão ser licenciadas duas ou mais atividades em que uma mesma edificação, sem prejuízo, das demais condições estabelecidas nesse decreto, desde que, primeiro, as atividades sejam permitidas na zona, segundo os parâmetros de incomodidade e as condições de instalação sejam atendidas. Terceiro, as atividades possam funcionar de modo independente. Quarto, sejam atendidas em cada caso as demais disposições da lei número 13.885, de 2004. Quinto, seja atendida a quantificação total das instalações sanitárias nos termos dispostos da lei número 11.228, de 1994, inciso 1º, poderão ser expedidas, transistência a quantas forem as atividades que puderem ser instaladas no local, todas vinculadas entre si. Se, segundo, a licença de funcionamento poderá ser expedida para as unidades individualmente ou para o conjunto de atividades. Terceiro, inciso 3º, as licenças de funcionamento poderão ser emitidas, inclusive nos casos em que o acesso e as instalações sejam comuns para todas as atividades. Se, segundo, as atividades secundárias ou complementares. que considerem em estante ou box de venda de produtos embalados e prontos para consumo, situada em shoppings, centros de compras, lojas, departamentos ou magazines, mercados, supermercados e supermercados e similares deverá ser apresentado, além dos documentos relativos à própria atividade, termos de compromisso e responsabilidade, firmado pelos responsáveis pelas atividades principal e secundária ou complementar, com a declaração de que a nova atividade não prejudica os corredores de circulação, as rotas de fuga e o acesso aos equipamentos e a identificação utilizada. Terceiro, na hipótese de atividade secundária ou complementar, implica a pequena reforma, deverá ser apresentada à respectiva planta aceita pela municipalidade para essa finalidade. Inciso 4º, para a emissão do auto de licenças... Inciso 3º, na hipótese de atividade secundária ou complementar, implica a reforma, deverá ser apresentada à respectiva planta aceita ou municipalidade para essa finalidade. Inciso 4º, para a emissão do auto de licença de funcionamento de atividades complementares destinadas ao atendimento exclusivo dos usuários da atividade principal, conforme previsto nos incisos 1º e 2º do artigo 39º do Decreto nº 45.817, de 2005, serão necessárias. 1. Atendimento às condições de instalações estabelecidas para a atividade principal, segundo a apresentação e declaração dos responsáveis pela atividade principal, quanto à sua ciência das restrições impostas no funcionamento da atividade complementar. Seção 4º, as atividades em condomínio. Artigo 34º, a licença de funcionamento para as atividades em condomínio, que ocupem infrações ideais de uma mesma edificação, serão expedidas separadamente para cada uma das atividades. Inciso 1º, a licença de funcionamento de cada atividade exercida no condomínio poderá ficar vinculada à licença previamente expedida para a unidade administrativa responsável pelo condomínio, desde que a unidade administrativa responsável pelo condomínio esteja nele instalada. Se, segundo o caso, seja requerida a vinculação e apresentada a licença de unidade administrativa responsável pelo condomínio, será dispensada a apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade da edificação e da segurança das instalações, sem prejuízo do cumprimento das demais exigências descritas neste decreto ou na legislação municipal. Seção 5ª, do estabelecimento de veículos como atividade complementar. Artigo 35º, a expedição do auto de licença de funcionamento para atividade de estacionamento, quando se tratar de atividade complementar, a principal de acordo com o dispositivo no inciso 4º do artigo 162 da Lei nº 13.885, 2004, dependerá da apresentação dos seguintes documentos, além daqueles referidos no artigo 22º deste decreto. 1. Cópias da convenção de condomínio e da ata da Assembleia que elegeu o síndico, acompanhadas de A. Cópia do contrato de locação firmada entre o síndico e o responsável pela atividade de estacionamento, desde que a convenção de condomínio assim o autorize, ou B. Anuência do condomínio comprovada por cópia da ata da Assembleia que autorizou a atividade de estacionamento das vagas aprovadas para esse fim. 2. Da declaração sobre o número de vagas que serão utilizadas para a atividade ser licenciada, demarcando-as em peças gráficas. 1. No caso de condomínio, a notificação recibo do IPTU mencionado no inciso 3º do caput do artigo 22º poderá ser de qualquer um de seus contribuintes. 2. No alto de licença de funcionamento, deverá constar o número de vagas de estabelecimentos utilizados pela atividade, além dos dados arrolados no artigo 10 deste decreto. 3. No caso de ausência ou de inexistência dos documentos mencionados no inciso 1º do artigo 25º deste decreto e atestada a regularidade da edificação perante o C.E.D.I., a documentação deverá ser acompanhada e coloquida a área objeto do pedido demonstrado. 1. Primeiro, que os acessos da edificação principal não serão comprometidos em razão do funcionamento do estacionamento. 2. Acesso, circulação e espaços de manobra e porcentagem de vagas para deficientes físicos e mortos, de acordo com as exposições do capítulo 13º no anexo 1º da Lei nº 11.128 de 1992 e do anexo 13º, decreto nº 32.329 de 1992. 3. Implantação no solo de demarcação e enumeração de vagas. 4. Instalação de equipamentos de segurança de acordo com as normas constantes da legislação em vigor, comprovada através da apresentação do alto de verificação de segurança, AVS, ou outro documento comprobatório nos termos deste decreto. 5. Existência de instalação sanitária para atividade e estacionamento. Artigo 36º. Poderá ser expedida a licença de funcionamento para prestação de serviço de estacionamento em terreno vago, desde o que permitido na zona de observados os parâmetros de comunidade e as condições de instalações pertinentes mediante a apresentação dos seguintes documentos, além daqueles referidos no artigo 22º deste decreto. 1. Peça gráfica com a representação. A. Do número máximo de vagas que o imóvel comporta, atendendo as dimensões previstas no artigo nº 11.228 de 1992 e no decreto nº 32.329 de 1992, inclusive com a previsão de vagas para deficientes físicos. B. Da vegetação do porte arbóreo, atendendo as disposições da lei nº 13.00319 de 5 de fevereiro de 2002 e do decreto nº 44.419 de 26 de fevereiro de 2004, que a regulamenta. C. Da área permeável resultante da aplicação da taxa de permeabilidade prevista nos quadros 4, anexos aos planos regionais estratégicos das prefeituras instituídas pela lei nº 13.885 de 2004, de Guarida e de pelo menos um sanitário contendo bacia e lavatório. E. Demuro de fecho de acordo com as normas estabelecidas pela legislação pertinente em vigor. 2. Termo assinado por profissional devidamente habilitado, atestando que o projeto de instalação atende às posturas municipais pertinentes especificamente quanto? B. A. A segurança de uso do imóvel e dos dispositivos de sinalização viária. B. Ao tratamento adequado do solo, de forma a garantir a estabilidade dos maciços e boas condições de conforto, salubridade e seguranças para os usuários. C. Da instalação de sistemas de drenagem compatível com as características morfológicas. A. A segurança de uso do sol. Ok. Questão de ordem, seu presidente. Questão de ordem, seu presidente. Pessoal, vamos cumprir com a nossa obrigação aqui, vamos tocar a nossa reunião. Um pouquinho de atenção, por favor. Vamos sentar, pessoal. Pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa reunião. Senhor presidente, por gentileza. Por favor, por favor, pessoal. Por favor, nós temos uma obrigação de tocar a nossa reunião aqui. Por favor, peço que sentem. Segue o barco. Vereador Alberto, por gentileza. Bom, vamos dar uma atenção, pessoal. Senhor presidente, só pela ordem aqui, só... Pois não. Só gostaria de informar aqui que a informação é equivocada. Pedimos permissão para tocar a reunião. Atenção, pessoal. Atenção. Olha o louco lá. Pessoal, nós temos que tocar a nossa reunião. Por favor. Vou ter que apelar aqui. Quem é que disse? Não sei. Não sei. Atenção. Ninguém ganhou nada ainda, pessoal. Vamos seguir a nossa reunião. Vereador Alberto. Parágrafo. Vereador, por favor. Por favor, tchau. O senhor, o senhor está... Senhor presidente. Questão pela ordem, senhor presidente. O vereador Frisco deu uma informação equivocada. Todo mundo festejou. E nós podemos festejar também. Porque a informação é equivocada. Questão pela ordem, senhor presidente. Conseguiu. Conseguiu escolher a reunião. Nós temos obrigação de tocar a nossa reunião. Peço a compreensão de todos. Ninguém ganhou nada. Por favor. Vamos tocar a nossa reunião. Vereador Renato. Por favor, nós pedimos a sua compreensão. Vereador Renato. Vereador Renato. Vereador Renato. Renato, por favor. Renato, eu peço a tua sensibilidade, por favor. Senhor presidente, peço escusas aqui, mas quando houve a notícia equivocada do vereador Frisco, eles festejaram. Nós também temos o direito de festejar também, senhor presidente. Nós também pedimos o todo parar de falar. Bem, daqui para frente podemos contar com a sua força. Muito obrigado. Vereador Alberto. Parágrafo 1º. No caso de condomínio, a notificação recibo de PTU mencionada no inciso 3º do caput do artigo 22 poderá ser a de qualquer um dos seus contribuintes. Parágrafo 2º. Do auto da licença de funcionamento, deverá constar o número de vagas de estacionamento utilizadas pela atividade, além dos dados arrolados no artigo 10 desse decreto. Parágrafo 3º. Nos casos de ausência ou de inexistência dos documentos mencionados no parágrafo 1º do artigo 25 desse decreto e atestada a regularidade da edificação perante o SEDE, a documentação deverá ser acompanhada de croqui da área objeto do pedido demonstrando 1. Que os acessos da edificação principal não serão comprometidos em razão do funcionamento do estacionamento 2. Acessos, circulação, espaços de manobra e porcentagem de vagas para deficientes físicos e motos de acordo com as disposições do capítulo 3 do anexo 1 da lei nº 11.228 de 1992 e do anexo 3 do decreto 32.329 de 1992. 3. Implantação no solo de demarcação e enumeração de vagas 4. Instalação de equipamento de segurança de acordo com as normas constantes da legislação em vigor comprovada através da apresentação do auto de verificação de segurança VS ou outro documento comprobatório nos termos deste decreto 5. Existência de instalação sanitária para atividade de estacionamento Seção 6. Da atividade de estacionamento de veículos em terreno vago Artigo 36. Poderá ser expedida licença de funcionamento para prestação de serviços de estacionamento em terreno vago desde que permitido na zona e observados os parâmetros de incomodidade e as condições de instalação pertinentes mediante a apresentação dos seguintes documentos além daqueles referidos no artigo 22 deste decreto 1. Peça gráfica com a representação A. Do número máximo de vagas que o imóvel comporta atendendo as dimensões previstas na lei nº 11.228 de 1992 e do decreto 32.329 de 1992 inclusive com a previsão de vagas para deficientes físicos B. Da vegetação de porte arbóreo atendendo as disposições da lei nº 13.319 de 5 de fevereiro de 2002 e do decreto 44.419 de 26 de fevereiro de 2004 que a regulamenta C. Da área permeável resultante da aplicação da taxa de permeabilidade prevista nos quadros 04 anexos dos planos regionais estratégicos das subprefeituras instituídos pela lei 13.885 de 2004 D. De guarita e de pelo menos um sanitário contendo bacia e lavatório E. De muro de fecho de acordo com as normas estabelecidas pela legislação pertinente em vigor 2. Termo assinado por profissional devidamente habilitado atestando que o projeto de instalação atende as posturas municipais pertinentes especialmente quanto A. A segurança de uso do internet e dos dispositivos de sinalização viária B. Ao tratamento adequado do solo de forma a garantir a estabilidade dos maciços e boas condições de conforto 3. Salubridade e segurança para os usuários C. A instalação de sistema de drenagem compatível com as características morfológicas e topográficas da área utilizada 3. Comprovante de contratação de seguro caso o número de vagas seja superior a 50 dos termos da lei 10.927 de 8 de janeiro de 1991 alterada pela lei nº 11.362 de 17 de maio de 1993 e regulamentada pelo decreto 30.102 de 4 de setembro de 1991 4. Certidão de diretrizes emitida pela Secretaria Municipal de Transportes nas seguintes hipóteses A. Número de vagas igual ou superior a 200 B. Número de vagas seja igual ou superior a 80 no caso do imóvel incluído na área especial de tráfico definida pela lei 10.334 de 13 de julho de 1987 Parágrafo único Do auto de licença de funcionamento deverão constar além das informações referidas no artigo 10 o número de vagas e a observação relativa à necessidade de manutenção no estabelecimento da peça gráfica mencionada no inciso 1 do caput deste artigo à disposição dos órgãos de fiscalização municipal Seção 7 Das atividades que armazenem ou utilizem líquidos combustíveis A expedição de licença de funcionamento nos casos de atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados líquidos combustíveis dependerá da apresentação do alvará de funcionamento de equipamento expedido pelo órgão municipal competente Seção 8 Das atividades geradoras de fonte sonora Artigo 38 Será exigido o laudo técnico comprobatório de tratamento acústico para os estabelecimentos, instalações ou espaços inclusive aqueles destinados ao lazer, cultura, hospedagem, diversões, culto religioso e instituições de qualquer espécie que utilizarem fonte sonora com transmissão ao vivo ou por amplificadores acompanhada a descrição dos procedimentos adotados para o perfeito desempenho da proteção acústica do local de acordo com as disposições da lei 11.501 de 11 de abril de 94 e respectivas alterações subsequentes Seção 9 Certificado de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida Artigo 39 Será exigida a apresentação de certificado de acessibilidade ou outro documento comprobatório de acessibilidade do imóvel às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida de acordo com as disposições do Decreto 45.122 de 12 de agosto de 2004 ou o protocolo do pedido conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 6º do referido decreto para os seguintes usos 1. Cinemas, teatros, salas de concerto, casos de espetáculos e estabelecimentos bancários com qualquer capacidade de lotação 2. Locais de reunião com capacidade para mais de 100 pessoas destinadas a brigar a eventos geradores de público tais como A. Auditórios B. Templos religiosos C. Salões de festas ou danças D. Ginásios ou estádios E. Recintos para exposições ou leilões F. Museus G. Restaurantes, lanchonetes e congêneres H. Clubes esportivos e recreativos 3. Qualquer outro uso com capacidade de lotação para mais de 600 pessoas tais como A. Estabelecimentos destinados a prestação de serviços de assistência, saúde, educação e hospedagem B. Centros de compras, shopping centers C. Galerias comerciais, D. Submercados Parágrafo único Estão dispensados da apresentação do certificado de acessibilidade os estabelecimentos instalados nas edificações referidas no artigo 13 do Decreto 45-122 de 2004 Seção 10 Das atividades que exigem licença ambiental Artigo 40 Os pedidos de auto de licença de funcionamento e de alvará de funcionamento serão instruídos com a respectiva licença ambiental de operação para atividades e empreendimentos nos casos exigidos pela legislação vigente especialmente nas hipóteses listadas na resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 97 do anexo 1 da resolução 61-CADES 2001 de 5 de outubro de 2001 ou em normas que venham a sucedê-las Artigo 40-A O licenciamento de heliportos e helipontos dependerá de atendimento dos seguintes exigências específicas Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 1. Obtenção de aprovação pela Secretaria Municipal do Verde no Meio Ambiente de estudo de impacto de vizinhança no caso dos helipontos ou de estudo de impacto ambiental e a rima no caso de heliportos Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 2. Análise do empreendimento e do impacto previsto pela Comissão de Análise Integrada de Projetos de Edificações e de Parcelamento de Solo, CAIEPS E deliberação pela Câmara Técnica de Legislação Urbanística, CTLU, atendido o disposto do artigo 158 da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, no que se refere às diretrizes a serem observadas Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 Parágrafo 1. No EIA-RIMA, deverão ser atendidos no mínimo os seguintes pontos sem prejuízo das exigências peculiares à regulamentação própria no caso da EIA-RIMA Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 1. Análise dos efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, inclusive das seguintes questões, dentre outras Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 A. Equipamentos urbanos e comunitários Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 B. O uso da ocupação do solo Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 Ruído emitido pelo pouso e decolagem de helicópteros no heliponto, no heliporto, com base no maior helicóptero previsto para o local Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 Ruído do fundo local de implantação medido em dia útil durante o período proposto para o funcionamento do heliponto ou heliporto Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas intensificadoras dos impactos positivos Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 2. No caso de helipontos, indicação do horário de funcionamento dentro do período compreendido entre 6 e 23 horas Em função dos usos existentes e das características da região, de forma a minimizar a incomodidade Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 3. No caso de heliportos, demonstração da necessidade justificativa para o horário de funcionamento Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 4. Observança no raio de 300 metros em relação a estabelecimentos de ensino, seriado, faculdades, universidades, estabelecimentos hospitalares, maternidades, prontos-socorros, creches, asilos, orfanatos, sanatórios, casas de repouso e geriátricas e equipamentos públicos relevantes Não se aplicando essa exigência aos helipontos e heliportos Situado em edificações destinadas aos hospitais, órgãos públicos de policiamento, segurança ou defesa nacional E sede dos governos municipal e estadual Redação acrescida pelo Decreto 50.943-2009 Senhor presidente, passo a leitura à vereadora Tatiana Friço Amém